O Seu Amor É luz que nem riqueza rasa do meu destino Clareza do Te incompleta lá De estrela caída bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo ver o seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Viver Viver Sensacional Maravilhoso Obrigada Emocionante Pode carimbar Casal lindo Olha isso Parabéns Obrigado